Eu já estou com a minha convidada no programa, já falei pra vocês que toda semana ela estaria no programa pra falarmos um pouquinho a respeito do câncer, é... Bom motivo do Outubro Rosa, mas hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Foi o que nós combinamos na semana passada. E hoje ela está no programa pra falarmos a respeito do câncer de mama. Ok? Doutora Marcela, Guiavara e Frederico, ginecologista e obstetra. E o assunto então é isso, né? Às vezes eu fico pensando assim, por que tratar e falar de coisas tristes? Mas nós precisamos deixar vocês bem informadas. Quais são os procedimentos a partir do momento, assim, ah meu Deus, eu estou com câncer. Que você recebe a notícia, eu estou com câncer. Qual o procedimento depois? Qual a reação? Eu nem imagino. Tudo bem? Tudo bom, Tamires. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa maravilhoso da Tamires. E hoje, no Outubro Rosa, a gente veio falar da bola da vez, né? Que é o câncer de mama. Câncer de mama. Mas assim, eu venho feliz falar sobre ele. Porque a gente não vai falar assim da tristeza em relação ao câncer de mama. Eu acho que... Vamos falar de prevenção. Exatamente. Eu acho que o mais importante dessa campanha, do Outubro Rosa, uma campanha nacional, é realmente a prevenção. Porque é um câncer que, se a gente fizer um diagnóstico precoce, ele aumenta muito as incidências de cura. E, inclusive, o tratamento se torna muito menos agressivo. Então, o nosso alerta, eu principalmente como ginecologista, é em relação à prevenção. É em relação à mulher não ter aquele medo de fazer o exame. O medo de buscar um profissional, porque o câncer de mama gera realmente esse medo, né? A gente tem mulheres que têm até medo de pensar, medo de falar e medo de encontrar. Então, ela acaba fugindo dos exames. E é aí que mora o principal problema. Porque a hora que ela foge e ela vai descobrir esse câncer só num estágio mais avançado, é aí que a gente vai se deparar com uma doença mais agressiva, mais severa, invadindo já uma grande parte da mama, tratamentos mais radicais, utilizando não só cirurgia, mas também quimioterapia, radioterapia, e tratamentos mais agressivos, né? Que atingem mais, de uma forma mais cruel, né? O tratamento mais chato de ser realizado. Agora, o câncer de mama detectado precocemente, às vezes a gente consegue detectar cânceres com 4 milímetros através da mamografia. E aí, ele é feito uma cirurgia algumas vezes, dá para fazer até cirurgia de nodulectomia, retirando só aquele nódulo com margens, ou uma cirurgia de setorectomia, quando a mulher tira só um setor da mama, ou quadrantectomia, a mulher tira só um quadrante, são cirurgias menos agressivas, e às vezes nem precisa de uma complementação tão difícil de pós-cirúrgico, né? Dependendo do tipo histológico, né? Do tipo da biópsia que vai vir no resultado da biópsia daquele tumor, às vezes ela nem necessita da rádio, ou às vezes não necessita da químio, dependendo do tamanho e do tipo da doença. Então, é tão importante a prevenção, né? E é verdade. Agora, para ver se o tumor é maligno ou benigno, é feito um agulhamento ou como que é feito? Existe essa cirurgia chamada agulhamento. É assim, uma vez que é detectado um exame com cara de suspeito, nós chamamos de suspeito, tem características que sugerem que aquilo possa ser um tumor. Seja na mamografia, que é o exame mais utilizado para rastreamento de câncer, ou às vezes encontrou algum nódulo suspeito, algum ultrassom, alguma coisa assim, que viu uma característica estranha, suspeita, o médico vai solicitar uma biópsia daquele nódulo. Essa biópsia pode ser feita com dois tipos diferentes. Uma delas chamada PAF, que é com agulha fina, então é só uma punção através de uma agulha fina. E outra biópsia é chamada de agulha grossa, que é a corbiópsia, que é uma agulha um pouquinho mais grossa que retira um pedacinho, um fragmento daquele tecido. A partir daí, vai ser visto o resultado dessa punção, né? Dessa biópsia feita por agulha. E se vier realmente maligno ou suspeito, ou até indeterminado, às vezes a mulher parte para a investigação mais avançada, que é a retirada daquela área. Se essa área for palpável, dá para retirar diretamente no processo cirúrgico. Se a área não for palpável, existe também uma cirurgia guiada por agulhamento. Como que é essa cirurgia? O paciente faz o ultrassom, direciona a colocação de uma agulha, pelo ultrassom, naquele ponto da lesão. E aí é retirado este nódulo, ou essa imagem suspeita, na cirurgia, guiando pela agulha. A gente vai tirar a ponta daquela agulha, que é onde está marcado aquela lesão, que a mão não palpa. Então, essas lesões pequenas, às vezes necessitam de cirurgias desse tipo, ou de biópsia desse tipo, que eu falei para vocês, mas que daí você acaba fazendo um diagnóstico bem precoce, e seguindo apenas com acompanhamento. Então, acaba sendo muito bom também, né? Esse diagnóstico precoce. Então, é uma coisa que eu gosto muito de valorizar, porque as mulheres hoje em dia têm medo. Não sei se você já ouviu falar, Tamiris, mas elas têm medo da mamografia. Sim, sim. Na verdade, elas falam assim, ah, eu não quero, porque dói, porque aperta. Não é porque dói, porque aperta. É uma fuga pelo medo do resultado deste exame. Né? Porque o aperto, né? Nós que fazemos mamografia, a gente sabe que é muito suportável, né? Claro que é suportável. Eu conheci com um oncologista há pouco tempo, nós estávamos falando sobre isso. É uma dor suportável. Não é insuportável, é suportável. É uma dor bem suportável, considerar que uma vez por ano, é bem tolerável também. E a mamografia é o exame, Tamiris, utilizada como padrão ouro mesmo para rastrear. Tá? Então, assim, nas mulheres de 40 anos até os 72 anos, 75 anos, é indicado que ela faça uma mamografia por ano. E a partir daí, vai ser descoberto se encontra alguma lesão suspeita, alguma área duvidosa. Aí vai partir para as próximas investigações relacionadas com biópsia, com cirurgia, né? Mas a mamografia, sendo realizada, ela consegue detectar essas lesões bem precoces. E os estudos mostram, estudos recentes, tá? De 2020. Mostram que ela consegue reduzir a mortalidade em até 40%. Ou seja, ela detecta cânceres bem iniciais, portanto, livra essa mulher das complicações piores do câncer, que é a morte. Então, é importantíssimo. Esse recado aqui da mamografia é, assim, um exame que tem de acesso público, né? Pois é. Tem, tem, tem acesso ao SUS. Amplamente difundido, então, não é barrado pelo custo. Amplamente difundido, atinge todas as cidades, até interior e tudo isso. Agora, com que idade, Marcela? Que a mulher já pode fazer a primeira mamografia? Geralmente, ela começa a primeira mamografia aos 40 anos de idade. Exceto se ela tiver algum parente de primeiro grau próximo... Se tiver um histórico. É, que teve um câncer muito jovem. Por exemplo, a mãe teve câncer aos 45 anos. Essa mulher, essa filha, né? Filha dessa mulher vai começar a fazer a mamografia 10 anos antes da idade em que a mãe teve o câncer. Então, ela começaria, por exemplo, aos 35. Né? Então, raramente é realizado antes dos 40 anos. Mas, geralmente, é realizado dos 40 anos até os 75 anos de idade uma mamografia anual, que é o padrão ouro para rastreamento diagnóstico de um câncer precoce. Ainda é o melhor exame. Ainda é o melhor. Ainda é o melhor exame. Então, nós falamos muito do câncer de mama da mulher, porque é a mulher que amamenta. E só fala que a mulher que tem câncer de mama, homem também tem, né, doutora Marcela? Sim. Homem também pode ter câncer de mama numa incidência muito menor do que das mulheres, mas ele também é sujeito a desenvolver o câncer. Só que também é mais fácil de localizar. Exatamente. Se a gente for comparar assim, né? O que nós temos de dados, né, de mortalidade, por exemplo, no ano de 2018, que é o que o sustento de liberação lá na DataSus, pra gente ver, houve em torno de 17 mil mortes de mulheres e 180 de homens. Então, se a gente for considerar, proporcionalmente, é bem abaixo a mortalidade para câncer de mama em homens. Porém, homem também tem tecido mamário, também tem aquele tecido glandular, então ele também está sujeito a desenvolver o câncer. Então, quando que ele deve ficar atento? Nodulação que aparece na mama de homem é mais palpável, mais fácil de sentir do que na mama feminina, porque ela não tem tecido adiposo, ela tem um anteparo muscular mais duro atrás, então acaba sendo bem palpável, rapidamente perceptível. Então, homens também procurem uma ajuda de um profissional pra fazer a biópsia retirada deste nódulo e investigar se isso pode ou não estar relacionado a algo maligno. Sim, porque a mulher vai apalpar, sai secreção. Não está amamentando, longe disso, né? Mas está saindo secreção. O homem também pode acontecer isso, de sair secreção? É menos comum. Menos comum. Menos comum, porque os homens não têm aquele ducto lactífero bem desenvolvido. Sim, sim, como a mulher. É, aquele complexo arelo-mamilar da mulher, a mama masculina, ela é diferente. Mas, se tiver saída de qualquer secreção, fora do período da amamentação, é um dos sinais de alerta pra mulher. Eu até falo assim, né? O câncer de mama, o principal fator de risco pra câncer de mama? Ser mulher. Porque é o câncer que tem maior incidência na população feminina. E também o câncer com maior mortalidade na população feminina. Então, por isso, tanto medo, tanto tabu e tanto incentivo a pesquisa e a busca ao câncer de mama, graças a Deus, nosso governo está cada vez mais... É mais que o câncer de útero? É. É o primeiro na escala de cânceres em mulheres. O câncer de mama é o primeiro. E em mortalidade, o câncer de mama também é o primeiro nas mulheres. Nossa. Então, é o câncer tão falado. Graças a Deus, tem muitas campanhas nesse sentido de divulgação, né? Pra gente estar mais atento. A faixa etária que ele normalmente incide é, conforme aumenta a idade, maior o risco pra câncer de mama. Então, assim, a mulher de 50, 60, 70, quanto mais idosa, maior o risco de desenvolver o câncer de mama. Eu não gostei disso. Ele tem uma incidência aumentada com a idade. E, então, por isso o rastreamento, né? Mas, hoje em dia, nós temos que ver. Existe câncer em qualquer idade. Tem mulheres de 20, de 30, detectando o câncer de mama. Então, nós temos que, sim, cuidar com o estilo de vida. Hoje em dia, tá sendo muito falado, né? A qualidade de vida, o estilo de vida. Porque, realmente, são fatores que protegem a mulher da obesidade, protegem o tabagismo. São fatores que desencadeiam proteção, né? E prevenção contra os cânceres. E um deles é o câncer de mama. Tanto que eu convidei uma conhecida, vamos falar até uma amiga, que a Cris, que passou por câncer de mama, acho que, não sei se ela já terminou o teu tratamento, ela tem 30 e poucos anos, ela é bem jovem. E ela vem dar o testemunho dela também no programa e falar, né? Passar pra vocês, mulheres aí, as mais jovens, que também tem que se cuidar, como a doutora Marcela falou, né? Não é só as de idade, não, né? Que tem mais idade. Mas as mais jovens também podem ser acometidas por câncer de mama. Então, e não é um tipo só de câncer, né? Tem vários tipos, né, Tamiris? Mais agressivo, menos agressivo. Exatamente. E tem, inclusive assim, as pessoas querem saber assim, ah, o câncer de mama dói. A maioria dos tipos de câncer de mama não dói. Existe só um câncer mamário, que é chamado carcinoma inflamatório, que a mama, ela fica com um tecido mais espesso, ela parece como se ela estivesse inflamada, tá? Então a mama fica com um tecido mais espesso, avermelhado. Às vezes a mulher pensa que aquilo é uma inflamação da mama e vai até passando despercebido, nem procura um profissional. Mas esse tipo, que é o carcinoma inflamatório, ele surge como, diferente dos outros, né? Ele surge com um aspecto de dor e alterações, parecendo que é uma inflamação da mama e geralmente unilateral, né? Quando a gente fala desse cuidado, do autoexame, a gente sempre orienta assim a paciente. Notou alguma irregularidade nas mamas? Saída de secreções, fora do período de amamentação, alterações de pele, cor, até assim, mobilidades. A mulher faz elevação dos braços, uma mama vai à outra e fica retraída. Retrações, assim, afundamentos da mama. Então, notou qualquer alterações, assim, nesses exames, só de você olhar ao espelho e se autoconhecer, você mesmo já vai anotar alterações, precisa procurar um profissional médico, né? Seja um ginecologista, um mastologista, um médico clínico geral da unidade básica de saúde, mas tem que procurar um profissional médico para prosseguir nas investigações e poder fazer esse diagnóstico o quanto antes possível para melhorar o tratamento e o prognóstico de cura, né? É verdade. Marcela, que pena que já terminou nosso tempo, nosso tempo passa rápido, né? Mas também o assunto é gostoso e importante. Agora fique à vontade, deixa o recado para elas. Esse recadinho que eu acabei de dar é muito importante, se conheça, se cuide, tenha boas práticas de atividade física, alimentação saudável, evite tabagismo, fatores que possam dificultar ou aumentar a sua chance de desenvolver uma doença maligna. E não tenha medo, a mamografia, um profissional vai estar te ajudando no diagnóstico precoce e com isso melhorando o prognóstico de cura e tratamento da sua doença, né? Que todas nós, se alguém tiver, né? Que possamos ter da forma mais leve e menos agressiva com uma cura para todas nós. Esse é o nosso objetivo com o Outubro Rosa, né? Amém. Que Deus abençoe que nenhuma de nós tenhamos, né? Verdade. Nós, telespectadores, todos vocês, nós gostaríamos que ninguém tivesse, né? Exatamente. É aquela coisa que nós não desejamos para ninguém, né? Não, mas a realidade não é essa. Mas, infelizmente, quem tiver, que nós possamos dar a melhor forma de tratamento, né? Com certeza, nós temos ótimos profissionais. É, fica aí o nosso abraço em relação a isso para todos vocês. Obrigada, Tamires. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês que nós temos mais uma matéria importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto